Valorização pra quem produz programa Terra Pronta Tem, 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 tem! Fazer uva-uva nas redes sociais é com eles. Trabalhar de verdade pelo quarto ano consecutivo desenvolvendo o maior programa de corte de terra do município é com a Prefeitura de Caraúvas. Quinze tratores e toda a assistência da Secretaria de Políticas do Campo com o programa Terra Pronta estão garantindo pelo quarto ano seguido o corte de terras de graça em todo o município dando a cada agricultor a possibilidade de produzir. Esse programa das cortes de terra é bom pra nós todos os anos depois juninho entrou tem a hora que tracou pra nós acha muito bom que tracou pra nós, né? E o marco é tudo bom. É com alegria que estamos aqui pelo quarto ano consecutivo mostrando aos agarricultores do município de Caraúvas que a gestão é tempo de avançar mantém o compromisso com o homem do campo. Caraúvas, melhor pra viver